O espetáculo de lagarto recheado é esse que eu vou ensinar pra você agora. Bom, tá aqui então a nossa peça de lagarto. O que você vai precisar aqui, ó, é línguiça. Primeira coisa que eu vou fazer é rechear. Depois nós vamos marinar já recheado, tá? Porque lá dentro, quem vai passar o sabor é a línguiça calabresa. O que você precisa é de uma faca fina e comprida. Se você não tiver, você pede pra açougueiro fazer pra você, que isso aqui ele já vai ter lá. Ela fala, ó, lagarto é pra eu rechear. Você podia já furar o centro dele pra mim? O que o cara vai fazer? Vai chegar aqui mais ou menos no meio, ó. Vai pegar a faca fina e vai entrar seguindo numa reta. Ó, já soltei bem. Ah, já tem um bom furo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a manteiga. Esfregar um pouco de manteiga aqui nessa línguiça. E aí vamos lá. Ó, pronto. Já está recheado. Agora nós vamos marinar. Bom, recheado já está. Então agora vamos marinar. Pra marinar, você pode marinar numa travessa, uma vasilha de plástico se você tiver. Mas o ideal é dentro de um plástico. Ah, ajeita assim. E aí vamos lá. Só que eu tenho aqui, ó. Cebolas. Eu tenho aqui alho poró. Folhas de louro. Recém apanhadas aqui, né? Vamos lá pôr aqui três folhas. Três, vai. Gostinho de louro vai bem aqui. Pimentinha. Do reino. O sal. Marinada. Pode pôr uma quantidade boa de sal. Vinho branco seco. Quer deixar ele mais vermelhão? Usa o tinto. O vinho branco. Eu gosto mais. Vamos lá. Ervas agora, ó. Das ervas frescas. Vou pôr aqui manjericão. Salsinha. E principalmente, ó. Alecrim. Vai muito, muito, muito bem o alecrim aqui, tá? Olha, qual a vantagem do saco plástico? Eu ponho um pouco de água. E eu já consigo fazer com que a carne toda seja envolta pelos temperos. E aí, é só amarrar. E aí, essa carne aqui é o seguinte. Se ficar de um dia pro outro, melhor. Mas, pelo menos, uma hora, uma hora e meia, tá? Não precisa copiar essa receita, hein? Tá vendo esse link aqui? Você pode entrar nele ou aqui na descrição do vídeo. E você recebe a receita aí, agora, do jeitinho que tá aqui no nosso caderno de receita. Já está marinado o nosso lagarto. Não foi uma noite toda, mas deixamos eles aqui com as duas horas, né? Aí. Bonito. Já deu uma branqueada boa. Vou deixar ele com a gordura pra baixo, porque em cima eu vou pôr manteiga. Despejar aqui a nossa marinada. Vamos dar uma ajeitada aqui, uma distribuída, né? E agora, em cima aqui, ó. Eu tenho gordura embaixo. E em cima, então, vou pôr manteiga. É um belo pedaço aqui, tá? Agora é só fechar. Não deixa o papel colado demais, pra não correr o risco de grudar. Às vezes gruda, mas quanto menos grudar, melhor, né, gente? Ó, boa amarrada. E essa ponta aqui, ele pode cortar. Mesma coisa do outro lado. Agora nós vamos ajeitar aqui as batatas. Claro, nós passamos pelo tempero. Ela já tem, ó. Nós vamos fazer com a casca. A casca já é o protetor dela, né? Pra ela assar aí, fica bacana mais ou menos no mesmo tempo que essa carne. Tá? A única coisa que nós vamos fazer é que nós vamos pôr um pouquinho de manteiga em cima delas aqui. Todas elas. Pimentinha. E vamos pro forno. Bom, depois aí de umas duas horas no forno, a batata deu o ponto correto. Ah, tá bacana aqui a nossa batata. E o nosso lagarto recheado também. Vamos lá ver como é que tá? Ó, aquilo que eu falei pra vocês, ó. Suculento. Tá vendo? Fumegando. Todo ele muito bem assado, porém, sem desfiar. Sem fazer aquela fiapira que normalmente as pessoas fazem quando fatiam o lagarto. Tem aqui uma batata. Ó. A batata também tá aqui, ó. No ponto. Exato. Além da gente ter aqui também o bolinho, ó. Aquele que ficou no fundo da assadeira. Eu só pus um pouco d'água, não engrossei com nada. Ele já tem bastante corpo dos próprios ingredientes. Um belisquinho, né? Dessa parte da gordurinha aqui. Que a gordura do lagarto eu adoro. Assim. Perfeito! No ponto correto. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem. Pra ser muito mais feliz aqui no Lembranças com Água na Boca. Gostou da receita? Então você vai amar o nosso canal do WhatsApp. Se inscreve lá. Lá você vai receber dicas exclusivas. Além de receber as receitas antes de todo mundo. É só clicar nesse card aqui do lado.